Eu acho que o seu, se eu tivesse usado o seu da ultima vez, eu não acho que teria sido muito diferente o resultado, não. A hora que vocês quiserem me falar, aí você me fala. É... Deixa eu ver se é isso mesmo, agora eu achei estranho. O ultimo que você me passou, então ele tava muito estranho. Da outra pista. É, mas é isso mesmo. É do TRL. Manda. Deixa eu abrir outro. Porque eu tenho certeza que eu testei com outra coisa aqui. Confio um, dois mil e vinte e um. Cadê a Espanha, essa bosta? Ah, esse mesmo. Isso é muito metódico, cara. Ah, eu anotei, né? Tem que ficar anotado, se eu confiar na cabeça, eu não confio não. É... Vamos lá, oitenta e três, cinquenta e quatro. Não, você pulou primeiro, você pulou aerodinâmica. Ah, desculpa. Sete, nove. Ah... Oitenta e três... Oitenta e três... Oitenta e três, cinquenta e quatro. Ok, faz sentido. Tudo pra direita... É... Daí um vírgula nove... Certo, certo. Daí os dois... Um vírgula nove? Como que é um vírgula nove? Não entendi. Ah, um ponto nove. Tá, entendi. É menos um vírgula nove. É negativo. Tá certo. Tudo pra esquerda dos outros dois. É. Suspensão. Aí, um cinco, três meia, dois sete. É, cem, cinco meia. Cem, cinco meia. Vinte e três oito na frente, vinte e três cinco atrás. Beleza. Atrás é completamente cheio. Tá bom. Cara, não me parece sem sentido não, parece coerente. Ah, não, esse aqui faz sentido. Aqui eu achei estranho. Oito, três, cinco, quatro. Não, esse é o número quebrado, não é? Mas tem um óculos quebrado, não é? Beleza. Os testes são ritmo de classificação, gerenciamento de pneus e estratégia de corrida. O pior é atirecimento de pneus. É, é isso que eu ia falar. Eu vou fazer isso aí primeiro. Ele tá mandando fazer com médio. É, é o mais chato, cara. Ele manda fazer com médio. É. Tanto faz. É. É. Tudo difícil, Jimmy. Tudo difícil. Tudo difícil. Não. Tanto faz, cara. É. 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 Não. Tanto faz, cara. É. É. Que compense por mim. Já tava com o pé na embreagem aqui pra pisar ao invés do freio. Não. É. É. É, assim... Eu não tô bem. Eu vou subir na pedida. Eu não gosto da pedida. Mas não tem muita repercussão mesmo do Pérez e do... O Max, né? Teve no Twitter. Teve no Twitter, já tá. Assim, na imprensa, eu não procurei, mas assim, tudo que eu vi de notícia, ninguém tá comentando. Mas qual que é a imprensa que você acompanha? Um olhar meio... Um olhar tubista negativo, né? É... odioso. Pode ser, né? Não vou achar, caralho. É, nada. Tô odiando muito o Max, essa... atual... E, assim, odiar o Max, não é ser pra favor do Renner. Pessoal diz, pra mim, o Leflex, ele tem sizes, buses... Péres mesmo. É, tem que pés, caralho. Eu tô, tô vindo aqui. Eu tô tentando fazer as curvas aqui, precisando de atenção nas marchas. Ai, foda, desculpa aí. Pode ser que elas fossem mais de volta. Eu tô tentando fazer as curvas aqui, 말� their face. Eu tô tentando fazer as curvas aqui, destruir as curvas. Eu consigo passar um pouco de trabalho. Eu tô tentando fazer as curvas aqui. Eu tô tentando fazer as curvas aqui, e eu tô tentando fazer as curvas aqui. O Indo Foreigns... E o Indo O servo é um órgão oportuno. eu tô tentando fazer as curvas. Eu também, eu também, só não sei se o negócio da temperatura mantinha e tal, clean lap, não, eu não consegui clean lap Ah não, eu consegui sim, o bagulho me deu verdinho nas três coisinhas que eu mostro aqui do lado Eu também, a parte que eu fiz o drift lá, eu acho que eu saí da pista um pouco Certamente eu saí do linha ideal É, linha de corrida deu problema, vamos tentar, vamos tentar nessa bolsa Bati o bico, mas tem direito na segunda volta? Porque pra mim era uma só Ah é, pra mim na primeira ele já falou, volta pros boxes Ele não me deu a opção de fazer uma segunda Não, ele não me deu a opção de fazer uma segunda Ele ainda tá mostrando o negócio do delta do jeito que tava antes Acho que é porque você conseguiu tudo, né? Não, mas normalmente, sei lá, tô viajando Normalmente ele mostra, volta um, dois, três, coisa assim Quando você tem mais chances Vou tentar, vou tentar Sim Foi meio sofrida, a minha volta com os erros Até que razoavelmente graves E a segunda volta que tava só Tipo, continuou no mesmo ritmo pra ver se eu conseguia fazer mais rápido Eu bati Não deu, fita da mãe Deixa eu ver o que eu fiz Eu consegui 5x5 Eu consegui 5x5 Clean sector Drive a lap without leaving the track Inker below average tire wear Não, cara, ele não pede pra você ficar na linha ideal Ele pede pra você não sair da pista Fazer um setor limpo, que eu não sei o que significa isso E fazer a média de temperatura abaixo de uso Numa única volta A linha de corrida pra mim é que não deve sair muito Eu saí um pouquinho Mas ele não fala da linha de corrida Ele só fala sair da pista Sair da pista, eu não cheguei a sair não Então Não entendi por que pra você não der Quer fazer mais um nesse pra usar o pneu duro? Não Quer ir pro outro então? Vou no... Não tô próximo, tô no tanto box Ah, você não pode dar retire? Ah, já tô pro outro lado box Eu treinar a minha última curva que é a pior Boa Bom, eu vou dar um retire aqui Vem te entrar no... Na linha do box Nosso tempo foi parecido Bem pior Um décimo E bem pior do que o do Alonso Oito décimos acima do tempo do Alonso É, ele demora um tempinho mesmo Cara, foi um caos A minha corrida na Áustria Foi muito doloroso Aquele acidente que você causou Que todo mundo foi freando um atrás do outro Foi muito bizarro Da hora que os caras não tentam desviar Eles só tentam frear Já reparou? Tipo, todos eles Só freiam Se parar, parou Se não parar, bate Foda-se Não vou tentar desviar E o meu companheiro de equipe Ele deu... É... Des pacificado Pois é, cara Eu acho que ele deve ter parado em cima da linha do box Pegaram o cara pra Cristo, velho Ele deve ter parado em cima da linha de entrada dos boxes Ali é que não pode Porque se você para em outro lugar, tudo bem, entendeu? Ai, que da hora, velho Foi da hora mesmo Ah, eu vou fazer o race strategy primeiro É, eu também Vai ser como um roberto no trânsito Tentei de levar isso fácil por um par de lapsos Pilote, uma volta sem sair da pista Tá? A gente derreste um pouco junto E fique até 2 metros da pista Pilote, uma volta sem sair da pista Não posso prometer Isso daí é mais difícil Você viu que uma coisa legal do F1 2022 É que esse negócio de entrar nos boxes E na largada, né Que tem a volta de aquecimento Ficou muito mais realista De você ter que parar o carro no lugar certo Tanto na entrada dos boxes Quanto na volta de formação Do grid Ah, é? É Ele vai te indicando Você tem que parar Nesse ponto Ele vai te mostrando assim Quantos metros você tá do lugar que tem que parar A hora que você tem que virar e tal E você tem que acertar Senão você pode tomar punição Ou a sua parada de box é ruim Ou a sua largada é Você tá mais pra trás da linha ideal É legal isso Pena que a gente não usa nada disso, né Então, mas o propósito é você esquentar o pneu, né? Tem Tem Ok 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 Vamos lá. Ok, super job so far, we're getting great data, stay focused. Racing line eu não consegui. Deu escorregada muito. Normal com a coisa que é a pequena. Alguma volta de média. Ah não, é uma chuta pior. Eu nem acho que minha volta foi ruim. A vida é desequilibrada monstro na hora dele. Ah, uma coisa que eu percebi no momento já estique. É, tá mudando o acelerador. O que isso quer dizer? Imagine como você aperta o botão, porque o acelerador ele é um... O desse ônibus deve ter. Tem nível, né? Tem nível, né? Não é só um. Ah, ele tem? É mesmo? Não sei não. E a tendency двигателя ao botão sensor ou o at helfen scan? E aí? Tá com Monster e preocupa com ele? Não pode ser truque? Tá igual foi. Vamos lá. Eu consegui na segunda. Quase não consegui fazer a volta mais alta que a sua não. Essa é a sua próxima curva para a esquerda. Essa é a sua próxima curva para a esquerda. Hum, eu não sei, eu perco a frente do carro e às vezes vou parar lá no futuro do tarifo. A gente já tem batido o bico também. O muro do lado esquerdo. Caralho, 23% de bilhão. Graças bastante, né? É... E2. E2. E3. 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 Tô completando a volta agora. É, eu tô completando a volta agora. Ah, tá. Ah, eu tô vendo isso. Eu não consigo baixar essa volta não, cara. Eu não fui tão mais rápido assim. Três décimos. É bastante, cara. Três décimos. Uma pista curta ainda que nem essa. Olha o que tá dentro. Tamo tomando uma surra? Uma surra. Felícias, sabe? E do gaslin, não é? Muita coisa. Eu já abandonei aqui, tá? É, eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, nada do seu carro não foi chegar? Não, é só a previsão de setembro. Consegui 5 de 5 também no outro. Impressionante. Estou impressionado. O tráqueo ainda é verde. Vamos pra um time. Eu tenho uma sensação de energia, redução de peso. Fica até 2 metros da linha de corpo. É preciso. Redução de peso? É, nada a ver. É piloto por setor sem incidências. É que vai ganhar pontos de redução de peso. O objetivo de volta aqui é mais baixo do que eu fiz no outro treino. Mas é que você sai com menos combustível, né? Sai com um RS para uma volta só. Vamos ver. Você sempre fica lendo os bagulho, né? Não tem paciência. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu vou rodar muito nessa curva. Muito, muito. Eu não sei qual cruz está falando. Não fiz o... Ah, fiz... sei lá. Eu vou rodar muito. 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 Eu vou rodar muito ali. Eu vou rodar muito. 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 Eu vou rodar muito.